Let's go Nigue Shakula, I'm C Master Lee Isto revolta É mais um dia sem mexer de inventória Nossa leve ideia porque não tenho escolha Olho bem aberto, não dá pra ficar trolha Bons e mais momentos dentro da minha memória Vem que aceita sempre a mesma história Snitters, bitches, niggas, foda-se, porra Apanho uma torra, um homem também chora Vivo a vida loucamente só na nota Saudado permanentemente a ti Sem medo do perigo, eu sigo o meu destino Amado acompanhado, prefiro andar sozinho Estou farto de corajules, merda de amigos Indudidos, porguitos, nem na cabeça, ouço gritos De volta, de todo mais a mão, traz mais braço que ele toma Noutra soma, não sei se apanhaste o resultado Camarão que dorme, a onda leva, cuidado Shakula que não regula, mas está pra giramado Como um fogo que é fogo, onde tu já foste queimado Onde tu já foste queimado São gritos de revolta, niggas não param Gangshot na street, niggas disparam São gritos de revolta, sorridas dançaram Niggas tentaram, mas nunca nos calaram Estou farto de ouvir motherfuckers falarem de mudança Se nada muda desde o tempo que era criança O sistema nada muda, é sempre a mesma cena A pobreza não diminuiu, que se foda o problema Cada vez é mais grave, niggas tentem cuidar de pensar como age Mas eu sou diferente, master e o meu nome é cagando pra toda a gente Deixando pra toda a gente, e eu o bro bem entendo Eu controlo a street como controlo a minha casa Se a panela estiver quente, a street tá em graça Se tiver que sair de casa, na street o niggas basa O tempo tá quente, uso camisa de cava Se a bala estiver quente, eu uso prova de bala Não sei se reparaste, não sou igual a tio Motherfuckers chamam de master e, de master e, yo São gritos de revolta, niggas não param Grand shot na street, niggas desparam São gritos de revolta, sorridas dançaram Niggas tentaram, mas nunca nos calaram Yo, master e, yo, different level of shit Punch linha, a punch é minha, Shakula, yeah Gritos de revolta, nigga Haha, yeah Yeah, yeah Memma sing, gritos de revolta Shakula, Nessie Freestyle family, yeah Primeiro trap Pra representar aqui mem, diretamente, son Yeah, yeah São gritos de revolta Composta 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 Composta